Minha cor, minha flor, minha cara Quarta estrela, letras três, uma estrada Não sei se o mundo é bom, mas ele ficou melhor Quando você chegou e perguntou Tem lugar pra mim? Espató de argine, seu cor de pólen Sol do dia, nuvem, brancas, sem sardas Não sei quanto o mundo é bom, mas ele está melhor Desde que você chegou e explicou Um mundo pra mim Não sei se esse mundo está ação Mas pro mundo que eu vim já não era Meu mundo não teria razão Se não fosse a Zoé Vamos ver o bebidinho comendo o primeiro papadinho Deixa o primeiro papadinho, bebidinho Espató de argine, seu cor de pólen Sol do dia, nuvem, brancas, sem sardas Não sei quanto o mundo é bom Não sei quanto o mundo é bom Mas ele está melhor Desde que você chegou e explicou Um mundo pra mim Não sei quanto o mundo é bom Não sei quanto o mundo é bom Não sei quanto o mundo é bom Mas pro mundo que eu vim já não era Meu mundo não teria razão Se não fosse a Zoé Oh Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir vem colorir solar Vem esquentar e permitir Vem acolher o que ele tem e traz Vem entender o que ele diz Nos diz dos restos, jeito Pronto do piscar dos cílios Do convite do silêncio exibe Vem cavadoria Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Vem bem você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e ardeu No fogo o hielo vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vem dos meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso dar livre Infeliz céu cheiro e ar na cor Que o arco-íris risca ao levitar Vou nascer de novo Vou nascer de novo lápis Edifício, péber e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam Seguros feito Sinos trilho Infância Terço Terço Do celular Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Vem bem você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e ardeu No fogo o hielo vai queimar Pra você guardei o amor que nunca soube E dar o amor que tive Sem me deixar sentir Sem conseguir provar Sem entregar E repartir E acolher o que ele tem E traz sem entender O que ele diz No giz do gesto O jeito pronto Do piscar Dos cílios E o convite Do silêncio O que ele diz Vem cá Olha lá Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Mamãe faz você Achei Vem bem você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e ardeu No fogo o hielo vai queimar Sou eu que vou seguir você Do primeiro rabisco até o beabá Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa A montanha Duas nuvens no céu E um sol A sorrir no papel Sou eu que vou ser seu colega Seus problemas ajudar a resolver E sofrer também nas provas bimestrais Junto a você Serei sempre seu Confidente Fiel Se seu franco molhar Meu papel Sou eu que vou ser seu amigo Vou lhe dar abrigo Se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá Nos heróis para você E você vai rasgar seu papel O que está escrito em infinito Ficará guardado se dá pra ver A vida segue sempre em frente O que se há de fazer Só peço a você Um favor Se puder Não esqueça Num canto Qualquer Só peço a você Um favor Se puder Não esqueça Num canto Qualquer Qualquer Não esqueça Num canto Obrigado.